Como aprender inglês sozinho e de graça? Quer descobrir? Fica ligado até o final desse vídeo. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Matheus Tomoto, já passei por Harvard, MIT, Stanford e enquanto estava aplicando para as minhas oportunidades internacionais, eu tive um momento que foi extremamente desafiador na minha vida. Eu vim de escola pública, numa escola que era tão ruim que não tinha nem os professores básicos e ela era tão ruim que os meus três anos de ensino médio, minha professora de inglês só ensinou o verbo to be e nem isso a gente aprendeu. Consequentemente, eu nunca aprendi inglês, nunca tive acesso e dinheiro pra pagar uma escola de inglês e mesmo assim, quando apareceu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, eu precisei aplicar pro TOEFL pra comprovar que eu tinha inglês avançado e fluente e com três meses de preparação, três meses apenas, consegui me preparar, consegui passar uma bolsa de estudos topíssima nos Estados Unidos e é aí que começou a minha carreira, depois indo pra Harvard, MIT, Stanford, programa da ONU, ser aceito na NASA e etc. Já fiz diversos vídeos sobre isso no canal e hoje quero compilar as principais ferramentas, técnicas, coisas simples do dia a dia que eu fiz e que me ajudaram a aprender inglês. Obviamente, cada pessoa vai ter o seu tempo, cada pessoa vai fazer no seu ritmo, funcionou pra mim e eu quero compartilhar com você que tem esse sonho. Eu acredito que qualquer pessoa pode aprender sozinho, principalmente num mundo em que toda a informação está na internet. Não é verdade? E de cara, já começo com a primeira dica. Não gaste o seu dinheiro com uma escola de inglês que tem um programa de ensino antiquado, ultrapassado, que vai te deixar ali estudando naquela escola por 5 anos, 10 anos ou até mais para simplesmente puxar a sua grana todos os meses, mês após mês, somente pra ganhar dinheiro. Fuja dessa roubada, beleza? Dica número 1. Todos nós temos contato com a língua inglesa. A maioria nem percebe isso, mas nós temos esse contato todos os dias e ele já está meio que automático na nossa mente de uma maneira que a gente nem perceba. É... Iraque, Andy, Andy... Por exemplo, todo mundo ouve músicas em inglês. Todo mundo fala o nome de algum aplicativo em inglês. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. E esses contatos, mesmo que automáticos e mesmo que a gente não perceba, faz o nosso cérebro começar a se acostumar com a língua inglesa. E esse contato, mesmo que subliminar, mesmo que a gente não perceba porque está ali no nosso dia a dia, faz com que o nosso cérebro já esteja acostumado com palavras no idioma inglês e que automaticamente nós já estejamos mais aptos e abertos a esse aprendizado. E o que eu tenho notado é que, na verdade, as pessoas têm um grande bloqueio devido à síndrome do inglês perfeito. Nosso segundo ponto. Muitas pessoas mesmo têm medo de falar inglês, têm medo de praticar inglês, têm medo de serem julgadas por não serem fluentes em inglês e por falar alguma coisa errada, mesmo quando estão aprendendo, o que é foda. Muitas pessoas ficam extremamente travadas, é como se fosse um bloqueio que não permite com que elas avancem no nível de inglês. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, como que você, que estava insistindo nesse momento, aprendeu a sua língua materna? Como você aprendeu português? Foi lendo um livro de gramática de 400 páginas para entender como se conjuga todos os verbos regulares e irregulares da língua portuguesa? Foi abrindo um dicionário, decorando cada uma das palavrinhas que estavam lá no dicionário? Foi ligando para pessoas e falando, Olá, desculpe, não sei falar português, você poderia praticar comigo? Não foi assim, todos nós aprendemos quando éramos bebês. Nós ouvimos televisão, ouvimos os nossos parentes e simplesmente replicávamos aquilo que nós estávamos aprendendo. É por isso que existem crianças que já falam palavrões pesados, porque ouviram dos pais e reproduziram. Não foi através de nenhuma metodologia mirabolante ou nenhum livro mágico, foi através da prática. E algo que toda criança não possui são essas barreiras que nós conquistamos quando ficamos mais velhos. Um bebê de um, dois anos de idade não tem essa malícia de ficar pensando, Nossa, eu não posso pronunciar errado porque a pessoa vai me julgar, ela vai achar que eu sou burra, que eu não sei falar. Quando você se livra dos seus medos, preconceitos, desse medo de julgamento, você consegue acelerar muito o seu aprendizado. Fuja da síndrome do inglês perfeito. Todo mundo começa do level zero, todo mundo começa do básico, todo mundo que é fluente começou do mesmo lugar. Não tem fórmula mágica. Terceira dica, comece a viver em inglês mesmo estando no Brasil. Quanto mais recepções você tiver em inglês, textos que você está lendo em inglês, coisas que você está ouvindo em inglês, quanto mais informação em inglês estiver entrando no seu cérebro, mais rápido você vai se acostumar com o idioma. E como que você pode fazer isso de uma maneira prática e rápida? Pega o seu celular, troca a linguagem dele para inglês. Pega o seu notebook, o computador que você trabalha, troca ele para inglês. Sabe aquela série que você gosta no Netflix? Começa a ouvir ela em inglês, mesmo que seja com uma legenda em português. Só para você começar a se acostumar com o idioma. Quarta dica, não foque nos métodos convencionais. Não foque na teoria. Não ache que depois de ler um livro de 600 páginas de gramática você vai aprender inglês. Não! Foca na prática, igual você aprendeu português quando era criança. Foque realmente em desbravar o idioma. E se você estiver se sentindo um pouquinho mais confiante, pega aquela série que você está assistindo e ao invés de legenda em português, coloca a legenda em inglês. Para você começar a acostumar os seus olhos para o idioma. Sabe aquela playlist do Spotify com músicas internacionais que você adora ouvir? Pega a letra dela e começa a tentar cantar junto com a música. Meu, é um exercício super simples. Mas isso começa a treinar a musculatura da sua boca. Isso começa a treinar o seu cérebro em como reproduzir aquelas palavras. Começa a treinar os seus olhos quando você está lendo a legenda em inglês e associar as palavras com o seu ouvido velho. Isso tem um efeito didático fenomenal na nossa mente. Inclusive, comenta aqui qual a sua série preferida ou as músicas internacionais preferidas que te ajudam a aprender inglês. Bora ajudar a galera aí. Comenta aqui embaixo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para você não perder todos os nossos vídeos sobre oportunidades internacionais. E deixa o like que isso ajuda demais o nosso crescimento. E bora lá para a próxima dica. Baixe aplicativos de inglês para te ajudar a desbravar o inglês e até mesmo ter uma experiência um pouco mais divertida. Existem vários gratuitos como Duolingo, Buzu, Grammarly. Muitos desses aplicativos são gratuitos. Use e abuse dessas ferramentas. Próxima dica. Se você está se sentindo um pouquinho mais confiante, se você já utiliza essas dicas e quer algo um pouquinho ali mais nível hard, de algo um pouquinho mais desafiador para você, eu recomendo que você faça o seguinte. Pega aquela sua série preferida ou filme preferido, aquele que você já assistiu várias vezes, que você sabe de cor toda a história e faz o seguinte. Se desafie a ler o livro que originou essa série ou esse filme. Isso foi algo que eu fiz. Eu sempre fui muito fã de Harry Potter. Eu conhecia toda a história, tinha visto todos os filmes, mas nunca tinha lido os livros. E quando eu comecei a aprender inglês, eu li todos os livros da série em inglês. No primeiro livro, cara, eu não entendia nada. Eu li uma página inteira e entendia tipo umas 20, 30 palavras, não entendia realmente nada. Mas como eu já conhecia a história, eu consegui entender mais ou menos o que cada frase, cada parágrafo estava dizendo. Foi desafiador, mas eu fiz um compromisso comigo mesmo. Que o propósito ali não era ir palavra por palavra entendendo cada uma das coisas. Era entender as principais mensagens de cada parágrafo. E dessa maneira eu consegui terminar os primeiros capítulos. Quando eu cheguei no capítulo 10, cara, eu percebi que a minha capacidade de leitura tinha mudado completamente. Eu ainda não entendia todas as palavras, mas eu já tinha conquistado essa habilidade na minha mente de me entreter lendo em inglês, criando uma história na minha mente. E com isso consegui ler todos os livros da série, o que avançou demais a minha capacidade de leitura. Próxima dica, que pra mim foi revolucionária. Foi muito importante. A maioria das escolas de inglês te incentiva a estudar decorando as coisas, né? Como que se chama gato em inglês? Como que se chama palhaço em inglês? Você vai aprendendo palavras isoladas. Não faça isso. Pra mim, essa é a pior maneira de você aprender uma nova língua. Foque em frases. Foque em coisas contextualizadas. Senão você nunca vai saber qual é a melhor maneira de utilizar uma palavra. E aí você vai tentar traduzir palavra a palavra e vai formar um frankenstein que não vai funcionar na prática. Ao invés de aprender decorando palavra por palavra, tente aprender decorando frases. Então quando você estiver cantarolando uma música, entenda o que aquela frase inteira quer dizer, não somente uma palavra. Quando você estiver lendo um livro, vendo uma série com legenda em inglês, tente entender a frase como um todo. E já adianto a próxima dica. tenha um caderno, uma planilha do Excel, um bloco de notas, algum lugar em que você consiga escrever essas frases. Lembrando, não escreva somente uma palavra. Escreva a frase inteira. Isso vai ajudar demais no seu aprendizado. Próxima dica. Use e abuse do Google Tradutor. Alguns anos atrás o Google Tradutor era péssimo. Você tentava traduzir qualquer coisa e nossa, fazia um embolado ali e saia coisa nada a ver. Hoje não. O Google Tradutor está com uma inteligência que eles acertam em tipo 99,9% dos casos. São exceções que eles erram. Então se você tiver qualquer dúvida de tradução, coloca no Google Tradutor. Inclusive se você quiser escrever algo em inglês, uma carta, uma essay, uma aplicação, um e-mail, que seja, escreva primeiro em português e peça para o próprio Google Traduzir. Não vai estar perfeito, não vai estar 100%, mas com certeza vai estar 99% correto. É um puta hack de tradução. E se você quer algo ainda mais desafiador, comece a assistir séries, filmes e até mesmo canais de YouTube internacionais em inglês e sem legenda. Quando você chegar nesse nível, significa que você já vai estar no inglês avançado. E o grande objetivo é preparar o seu ouvido para entender pessoas falando em inglês, porque na vida real não vai ter legenda, não é verdade? E para finalizar todas essas dicas, meu recado final é foque em ter uma imersão de inglês. Quanto maior for o tempo dessa imersão que você conseguir fazer, mais rápido você vai avançar e maiores serão os níveis de inglês que você vai chegar. O mais importante aqui é a disciplina. Se você se comprometer a ver 10 minutos de série em inglês, que seja 10 minutos todos os dias. Se for uma hora, uma hora. Se for cinco horas, que seja. O mais importante é o seu comprometimento. A maioria das pessoas não aprende porque elas desistem no meio do caminho. É como promessa de começo de ano que vai emagrecer indo na academia. A galera só promete. São promessas vazias. E na hora do vamos ver, quando tem esforço, o pessoal, ah, hoje não. Ah, começa semana que vem. Essa semana que vem nunca chega. Se você conseguir ter essa rotina de imersão, eu te garanto que você vai conquistar o inglês avançado. Mais cedo ou mais tarde. É um fato. Não desista. Utilize as dicas desse vídeo principal. Coloque essas dicas dentro da sua rotina. Se você vai assistir um filme com o namorado, com a namorada, já coloca o filme em inglês. Se você vai para o trabalho, coloca rádio com músicas internacionais. Se você vai mexer no celular, tira um tempinho das redes sociais. Mexe um pouquinho ali, 5, 10, 30 minutos no Duolingo ou em algum outro aplicativo. Comece a trazer isso para a sua vida e você vai ver que você vai avançar muito mais rápido. Se você tem alguma outra dica sobre o aprendizado de inglês, comenta aqui embaixo. Se você ficou curioso sobre os meus outros vídeos de como eu consegui aprender inglês em 3 meses, saiba que tem uma playlist aqui no meu YouTube só sobre inglês. Corre lá e arrebenta. O grande objetivo é ajudar você a passar para o próximo nível, porque sim, inglês é um requisito para qualquer pessoa que quer ter sucesso em sua carreira. É um fato. No século XXI, quem não sabe falar inglês já está ultrapassado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixe o seu joinha que isso ajuda bastante o canal a crescer. Tamo junto? Valeu!